TMTV apresenta Encontro com CR Oferecimento Bargão Imóveis, Unimed, CDL Juiz de Fora, Albert Sabin e Bahamas Direto do estúdio da TMTV começa mais uma edição do Encontro com CR Oferecimento Bargão Imóveis, CDL, Unimed, Hospital Albert Sabin e Bahamas É com muito prazer que eu recebo hoje para um bate-papo o destacado médico gastroenterologista Dr. Gustavo Andrade de Paulo Ele é do Hospital Israelita Albert Einstein e do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo Além de ser um grande estudioso do vinho, presidindo a Associação Brasileira de Sommelier em São Paulo Filho de Tida Andrade e Karim de Paulo, o gastroenterologista Gustavo começou os estudos no Balão Vermelho Tradicional escola dirigida por sua mãe Depois foi para os colégios João XXIII e Jesuítas, graduando-se em Medicina pela UFJF Fez mestrado na Inglaterra, doutorado e pós-doutorado em São Paulo E desde 2005 é chefe da endoscopia do Hospital Albert Einstein Grande pesquisador de vinhos, pela segunda vez está presidindo a Associação Brasileira de Sommeliers em São Paulo Como parte das comemorações dos 25 anos do Monte Sinai, Gustavo foi o convidado especial para uma palestra sobre vinho e saúde Foi nesse hospital que ele começou sua bem-sucedida carreira profissional Irmão do arquiteto Frederico Andrade, Gustavo é casado com a dentista Mariana Faro Moscardi de Paulo Um prazer recebê-lo Muito obrigado César, é um prazer estar aqui com vocês falando de um assunto tão gostoso e tão cativante como o vinho Como foi aliar a medicina ao vinho? César, eu sou um dos casos muito raros e particulares de uma pessoa que passou pela faculdade de medicina sem beber álcool Eu nunca fui muito chegado ao álcool Mas assim que eu me formei, eu fiz a residência aqui em Juiz de Fora, formei aqui pela UFJF E eu fui estudar na França E lá eu fui trabalhar com um francês, já um pouco mais velho, que era um apreciador de vinhos E no primeiro dia ele me perguntou se eu entendi alguma coisa de vinho ou não E eu falei com ele que na época eu sabia que vinho era feito de uva, existia o branco e o tinto E mais nada E ele falou comigo que era um absurdo uma pessoa não entender de vinho ou não gostar de vinho Porque o vinho além de uma bebida, ele é cultura, ele é história, ele é ciência, ele é química São os prazeres da vida, então que a gente deveria se dedicar mais a isso Eu comecei a estudar, na época eu era estudante em Paris, não tinha muita condição Então eu tomava vinhos mais básicos, mas eram vinhos franceses E quando eu voltei para o Brasil, eu fui para São Paulo E eu acabei me matriculando na Associação Brasileira de Sommeliers lá em São Paulo Fiz o curso de vinhos, comecei a gostar, comecei a frequentar, comecei a frequentar Toda semana a gente fazia degustação, fazia evento e acabou surgindo uma paixão Peguei o gosto pela bebida e pelo entorno da bebida, a história, a geografia, a cultura Quais os reais benefícios que o vinho proporciona à saúde? Acho que a primeira palavra ou a mais importante de todas, César, quando a gente fala de álcool Ou especificamente de vinho, é a moderação Sempre que a gente pensa em benefícios para a saúde, a gente tem que sempre lembrar do consumo moderado O problema todo é o que vem a ser essa moderação Hoje em dia a gente sabe que as doses recomendadas seriam de mais ou menos uma taça por dia para as mulheres E até duas taças por dia para os homens Nessas doses moderadas, a gente tem um grande benefício principalmente para o coração e também para o sistema nervoso O vinho consegue evitar infartos a gordura do miocárdio, doenças coronarianas O vinho consegue evitar quadros de demência, inclusive o mal de Alzheimer Então a gente tem uma série de benefícios cardiovasculares relacionados ao consumo Tanto do álcool quanto do vinho É a fonte da juventude? A gente não pode dizer que seria a fonte mágica da juventude Que seria a panaceia para todas as doenças do mundo moderno Mas provavelmente é um dos remédios mais prazerosos que já foram inventados Historicamente falando, o vinho foi o primeiro remédio documentado da medicina 4 mil anos atrás, 2.200 antes de Cristo Os antigos egípcios já prescreviam o vinho para tratamento de doenças É uma bebida preventiva para os males? Com certeza, com moderação você consegue evitar doenças degenerativas Como o infarto, como o Alzheimer, como algumas formas de demência, osteoporose Em mulheres você pode evitar o diabetes Então tem uma série de benefícios para o tratamento e também para a prevenção O brasileiro está sabendo consumir o vinho? Ele já aprendeu a beber vinho? Nós como países consumidores de vinho ainda somos um país muito jovem Se a gente for comparar a nossa história de vinho em relação à França, Itália, Espanha Nós ainda temos muito que progredir Mas o brasileiro está consumindo mais e o mais importante, consumindo melhor Os vinhos nacionais estão crescendo muito, melhorando muito em qualidade E isso acaba despertando uma demanda maior do consumidor Chateau Petrus ou sangue de boi? Os dois proporcionam os mesmos prazeres? Prazer é uma questão muito pessoal, né César? Cada um vai ter o seu prazer com alguma coisa Eu acho que todos os dois, como vinho, como bebida, fazem bem para o organismo E podem ser um momento de prazer para uma pessoa num ambiente gostoso Bem acompanhado, com os amigos, com a família Você pode ter prazer com os dois Aí é uma questão de gosto Você pode querer um vinho mais sofisticado Ou um vinho mais básico para o dia a dia Mas os dois podem causar prazer desde que você esteja num momento agradável Vamos agora para o nosso ping pong Uma referência na medicina Professor Claude Ligo Rimmel, professor na França Que me ensinou endoscopia e me ensinou o prazer pelo vinho Três palavras geniais Inteligência, paciência e perseverança O melhor vinho O próximo, desde que seja bem acompanhado E um vinho nacional Hoje em dia o Brasil, felizmente, tem vinhos nacionais muito, muito, muito bons Eu, se eu tivesse que citar um, eu citaria o Fúvia Um Pinot Noir feito em canela, espetacular A mais importante degustação que já participou Eu, por estar em São Paulo, acabei conhecendo algumas pessoas muito importantes no mundo do vinho E eu uma vez fui convidado para uma degustação horizontal de bordôs 82 Os grandes bordôs na grande safra de todos os tempos Então foi uma degustação memorável Qual a preferência, vinhos franceses ou italianos? Franceses Sem falar mal dos italianos, mas hoje em dia se eu tivesse que escolher um vinho para tomar para o resto da vida Seria um Borgonha E qual o prato preferido? Se eu falar isso, as pessoas vão rir um pouco, mas o meu prato preferido é pizza Com vinho, sem vinho, sempre pizza Harmonizando com? Harmonizando com vinho, você pega um Chianti, pega um Bardolino, pega um Barbaresco Você consegue fazer vinhos muito bons combinando com a pizza E uma sobremesa? Sobremesa, provavelmente brigadeiro ou goiabada Goiabada é mais fácil para combinar com vinho Maior realização profissional? Acho que chegar onde eu cheguei Consegui ter uma posição estável na medicina Conciliando muito bem a medicina com a família, com os prazeres, com o vinho Eu acho que está em uma fase boa Segredo do sucesso? Determinação e paciência Juiz de fora ou São Paulo? Juiz de fora para a família e para os amigos São Paulo para o trabalho Viagem inesquecível? Para Sicília, na minha lua de mel Um hobby Vinho e scotch do esporte Momento mágico? Um momento de prazer com a família e com os amigos Sempre um jantar em família, um jantar com os amigos Um sonho a realizar? Minha esposa está grávida e eu vou ser pai Uma frase para encerrar o nosso bate-papo O Alexandre Dumas, quando termina o Conde de Monte Cristo Ele fala que o segredo para as pessoas é ter esperança e aguardar Muito obrigado, professor, pela sua participação Parabéns aí pela sua atuação como presidente da Associação Brasileira de Sommelier E também como um destacado médico do Hospital Israelita Albert Einstein E do Instituto do Câncer de São Paulo Obrigado E do Instituto do Câncer de São Paulo Oferecimento Bargon Imóveis Unimed CDL Juiz de Fora Albert Sabin E Bahamas